Botapé inicial da partida Venezuela e Brasil, saindo a Venezuela que fica à esquerda do seu vídeo. A Venezuela jogando em Don Vegas, o show a Castro, a Costa e Campos, Marim Torres, Vichinaus e Escarpédio, Garcia e Hernandes. No Brasil com Valdir Pérez, Edevaldo, Oscar, Duizinho e Júnior, Batista, Cerezo e Zico, Isidoro, Serginho e Zé Sérgio. O arreverso lateral para a seleção do Brasil. Vai para a bola Júnior. O ato marcou uma falta, não foi arremesso não. Bateu o Júnior. Oscar. Toninho Cerezo. Perceba a dificuldade para se movimentar nesse gramado. E observe também as falhas. Luizinho. Recebendo o Zé Sérgio, a grande esperança do técnico Tereza Santana. Luizinho e o Zé Sérgio. Cobertura feita pelo capitão e zagueiro central, Castro. Boa dividida Júnior. Zé Sérgio estava ali e o Sérginho também. E a primeira volta que favorece a retaguarda da Venezuela. Jogador Acosta. O primeiro minuto desta partida aqui em Caracas. Lançamento do goleiro, Vegas. Lá no campo de ataque pedindo Garcia. Lançamento era para ele. E a bola tocou com muito efeito, acabou saindo de graça para a retaguarda do Brasil. Lançamento para Júnior. Oscar. Tem Edevaldo lá pelo setor direito. Observe Tônico Cerezo. Mau Batista. Lançamento de Torres. Garcia. Bem Oscar. Júnior. E o Apte já chama a atenção do jogador da Venezuela que derrubou o Júnior sem bola. Tem que tomar muito cuidado. Ramon Barreto com o aspecto disciplinar desta partida. Cobrando o Júnior. Lateral direito o Chouma. Zé Sérgio também acompanhava e o arremesso é da Venezuela. Três minutos do primeiro tempo, zero para o Brasil, zero para a Venezuela. E a partida começa de uma forma nervosa. Lá vai Júnior. Oscar. E o goleiro Valdir Pérez. Ligando rapidamente a Tônico Cerezo. Sai nas proximidades da linha que divide o gramado. Veja Serginho fugindo pela meia. Batista. Bom toque de calcanhar. Cerezo desce bem, conduz o Brasil. Tentava Serginho. Voltava ali Marim. O Chouma. Esse é Garcia. E o Brasil marcando a saída de bola. Tentando a cabeça da Batista. Batista. O lance de letra. Luizinho acabou errando. E a poste de bola para a seleção da Venezuela. O Arthur Rabal Barreto. Preocupado ali. Vai trocar a bola. Não, não trocou não. Pediu apenas para encher. Repare você que estamos com quase quatro minutos. E o Zico não tocou na bola. Batista. Bom toque de calcanhar. Luizinho. Na complementação com o Júnior. Agora sim, Zico. Já no campo de ataque, Toninho Cerezo fechando ali. Veja Serginho. Do outro lado, Paulo Isidoro fugiu. Boa bola para Paulo Isidoro. Melhor Castro. Uma boa bola aprofundada para Isidoro. Tirando o campo. Oscar. Vai se tranquilizando o selecionado brasileiro. Batista. Lançamento é bom para Edivaldo, mas está lhe impedido. Marca bem o bandeira, confirma Ramon Barreto. O censo agropecuário está colocando o seu pessoal em campo. Aguarde e ajude. Tocando fora da grande área, o goleiro Vegas da representação da Venezuela. Campos. Ainda Campos. Boa antecipação de Zico. Sentou lance entre as pernas. Torcedor gostou. Garcia. Bem, Luizinho. Júnior. De primeira, Zico. Bom lance para Paulo Isidoro. Passou Edivaldo. Saiu cruzamento. Três da Venezuela. Olha a sobra. Primeiro tiro ao gol. Tiro de meta para a Venezuela. E observe na repetição a descida rápida de Rivaldo. E a sobra. Ficando para Júnior. Estava colocado ali pela meia direita. E a confirmação do tempo. Cinco minutos, trinta segundos do primeiro tempo. Castro. Recude a costa. Vegas. Lançamento errado. Carpecio deixou ali de presente para o Brasil. E o Edivaldo. Zico. Boa vez do Brasil. Retribuiu. Cobrasso do arremesso lateral para Campos. Tentativa com Marim. Campos. Bem posicionado o Batista. Olha a penetração. Vegas. A Venezuela procura o contra-ataque. Copona do Campos. Saiu cruzamento. Perigoso. Garcia. E o Edivaldo. Não pode brincar. Olha o que ela roubou. Maldiferes. Foi na bola. Dividindo com o Hernandes. E o torcedor está pedindo um penal. Vale a pena. A gente vê outra vez o silêncio. Mais uma bobeada. De Edivaldo. E com o gramado do jeito que é. Não pode brincar no interior da grande área. E o Hernandes tomou. Veja bem. Valdir Pérez. Tem pressão que acabou acertando o pé de Hernandes. Se bem que a bola está lá fora. Mas está aí. Levou uma bronca danada do Valdir Pérez. Ele não deu tiro de meta, não. Devolução do Valdir Pérez. Luizinho. Batista ali pela meia esquerda. Zé Sérgio. Divide bem o Zé Sérgio. Batista. Zé Sérgio. Vai bem o ponteiro brasileiro. Olha o pontapé que ele saiu do Castro. Bom cruzamento. Paulo Isidoro. Zico pediu. Dominou. Olha o gol que pode sair. Basta a bola em Castro. Complementação da costa. Barreto Alarga. Um empurrão de Tolinho Cerezo. Mais uma grande jogada de Zé Sérgio pela ponta esquerda. E saiu de um pontapé do Castro. E acerta. Veja a repetição com Paulo Isidoro da Nazico. E quem salvou ali foi o Castro. Depois a falta de Tolinho Cerezo. Na marca dos 8 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. Quase acontece o primeiro gol do Brasil aqui em Caracas. Levantou Vegas. A bola saiu. Levou vantagem ao Brasil. Zé Sérgio. Marcado por dois. Júnior. Zé Sérgio. Castro apareceu. Dois na bola. E um dos brasileiros. Exatamente o Tolinho Cerezo. Cometeu a falta. Começa a esquentar a partida aqui no estádio universitário em Caracas. Zero para o Brasil. Zero para a Venezuela. Cobrando o Castro. Oscar. Tranquilidade. Júnior. Boa arrancada de Júnior. Zico por ali. Matou bem. Fugiu o Serginho. Bola muito longa. Goleiro muito atento. Pé de calma aos seus companheiros de retaguarda. Todo time da Venezuela joga no campo de defesa. Apenas o jogador Garcia. Número 11 no campo de ataque. Virando o campus. Paulo Isidoro lutando. Ganha bem para o Brasil. Só que entrega mal. Oscar. 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 Pode sair jogando em diagonal. Cerezo. Oscar. Trançamento é para Paulo Isidoro. Atrás dele Campos. Tentava o cruzamento. Saiu. Mas é tiro de meta para a Venezuela. Agora é o campo que fala. O Brasil está fazendo o censo agropecuário. Bom trabalho de Batista. Serginho sempre marcado por dois jogadores. O Castro que fica na sobra e o Acosta que realmente encosta. Lá vai Vegas. Garcia. Especialidade do Garcia. Cabecear em cima da linha lateral. O arremesso é para Junior. Ainda ele. Levando três. Na volta o Garcia acabou cometendo falta. Cotovelada. Está valendo. Lançamento de Zico é bom. E Devaldo batendo. Bom. A defesa do goleiro Vegas. Principalmente com um gramado como esse. Que a bola quica. E o goleiro tem que saber para onde ela vai. Tem que adivinhar. Veja o tiro de pé direito de Edevaldo. Doze minutos e quinze segundos no primeiro tempo. Zero a zero. Campos. Só dá Brasil. Júnior. Zé Sérgio. É a vez do Luizinho descer. Zé Sérgio. Luizinho. Ganhou. Foi seguro. Recebeu uma gravata. do Marim. Que é um jogador que catimba muito. A bomba reta podia dar um cartão amarelo para ele. O braço de falta para a seleção brasileira nas proximidades da linha de fundo. Serginho fez um sinal ali para o Júnior. Zico também. Lançamento fechado. Olha a sobra. Batista. Tirando a Hernandes. Garcia. O arremesso lateral para a seleção da Venezuela. O Choba. Boa tabela. E Chenause. Cerezo. Zico de primeira. Edevaldo tem Paulo Isidoro. Tudo isso no campo de ataque do Brasil. Lançamento de Cerezo. Muito aberto. Saiu o goleiro. Se chocou com a lateral. Não ouviu nada. Zé Sérgio ganhou. Olha o penal. Deu a impressão de penalidade máxima. Torres sobre Zé Sérgio. Ele aplicou a tesoura na perna de Zé Sérgio. Vamos observar o lance de um outro ângulo em câmara lenta. Aos 14 minutos e 20 segundos. Aí está o lance. Zé Sérgio lutando pela aposta de bola. Ganhou a frente. E a tesoura. Desequilibrando o poder esquerdo brasileiro. Cobrando o Castro. Sentiu a cabeça ali. Partida paralisada aqui em Caracas. Zero para o Brasil. Zero para a Venezuela. Quando o censo agropecuário passar a bola para você. Devolva de primeira. Vai se recuperando o jogador Batista do Brasil. Melhor prazer, Zé Sérgio. Zico. Serginho. Tocando de primeira com Oscar. E Devaldo. Paulo Isidoro. Acho que é o luto do Paulo Isidoro. Bola recuada por Torres. 16 de 30. Primeiro tempo. Zero para o Brasil. Zero para a Venezuela. Boa antecipação. Torinho Terezo. Serginho. Olha a penetração do Vigo. Torinho Terezo. Perde o gol para o Brasil, Zico. E sentiu a perna, hein? Daí a preocupação com o Zico sentindo a perna. Duma boa bola colocada para a fuga de Zico. Veja bem. Serginho dominou. Zico penetrava. O Castro acabou estourando contra o próprio Zico. E na tentativa de jogar por cima, colocou para fora. Daí a preocupação com o Zico que volta bancando para o gramado. Inclusive, o técnico Terezo Santana pediu para o doutor Neilo Lasmar se dirigir ali atrás do gol. Castro. Levantando Vegas. Hernandes. Com aquele cabeça foi do García. A costa rebateu. Bem Cerezo. Zé Sérgio. Dois a bola. Outra vez o Brasil contra o Ninho Cerezo. Boa antecipação do laboral campo. Torcedor está de pé. Batista. E a falta anotada pelo árbitro uruguai, o Ramon Barreto. Brasil rapidamente procurando a marcação do primeiro gol. Serginho. A uma visível intenção dos jogadores da Venezuela, eles tentam parar o lance o mais rápido possível. Batista. Batista. Não houve nada. Campos. Echenalde. Pega de presente para a seleção brasileira. Batista. Outra falta feia. Falta cometida pelo jogador Escarpétio. Da bola, Edevaldo, 19 minutos do primeiro tempo. Não observava ali os 10 passos. Oscar. Toninho Cerezo. Paulo Isidoro, Brasil, procurando jogar pelas pontas. Isidoro. Com o cruzamento. O cruzamento ficou. Tentou de primeiro e acabou colocando muito acima. Vale a pena ver outra vez o cruzamento de Paulo Isidoro. Depressão que houve sim, o desvio da zaga. O juiz ouviu não. Agora é o campo quem fala. O Brasil está fazendo o censo agropecuário. O Brasil está fazendo o goleiro da Venezuela. Copetação Brasileira. Junior. E presente para o goleiro da Venezuela. Goleiro. Pediu para chegar mais perto o Marim Fala de graça outra vez para o Brasil O lançamento é bom, prazer Sérgio Chega O torcedor da Venezuela já não tem a pretensão que a sua seleção possa vencer o Brasil Esse empate vai agradando e muito E é um resultado negativo para o Brasil Tocou de primeira, levou bem Zico, Terezo Sérgio na meia direita, Zé Sérgio, bola mal passada O arremesso do Brasil com o Júnior Evitou Ainda lutando o Júnior Boa jogada Melhor ainda Acabou cruzando mal Aí do Brasil Zico, olha o Enevaldo Que bola, tá entendo Pega Teve a percepção do lance Teve a clarividência do lance Zico Tocou para o Enevaldo Mas caiu no pé E não é lá essas coisas não É o pé esquerdo do lateral direito Veja bem Vinte e dois minutos do primeiro tempo vai permanecendo zero a zero Luizinho Zé Sérgio Batista Batista Vai pressionando a seleção brasileira Vai pressionando a seleção brasileira Tá jogando Batista Vé Sérgio Lançamento para a Júnior, melhor o Showa Mas não evitou não O arremesso lateral é do Brasil Vinte e quatro minutos do primeiro tempo Jogadores da Venezuela irritando E o árbitro Ramon Barreto não toma nenhuma atitude Finalmente sai o cartão amarelo Para a Garcia Zé Sérgio ali encarou Cobrança para a Júnior Ele chama agora o capitão Castro Do lado da Venezuela e chama o Oscar Mas ele devia fazer a advertência muito mais para os jogadores da Venezuela Do que para os jogadores brasileiros Na bola Júnior Olha o Vegas Saiu sem ser acostado É exatamente isso Recomendando calma a todo instante Um zero a zero Frente ao Brasil é um grande resultado Lembrando a você que nos quatro jogos Válidos Por eliminatórias da Copa do Mundo O Brasil fez vinte e um gols Na Venezuela E não tomou nenhum Edevaldo Zico Cerezo Melhor Campos Paulo Isidoro só vai cercar Se ganhar um arremesso aí tá bom Chegando Cerezo É o que ganhou Vai cobrar Edevaldo Olha o Serginho na sobra Tentativa com Zico Iro Torres Só tá Brasil Luizinho Zé Sérgio Olha o toque do Ushua Essa é saber se o Ramon vai dar É apenas arremesso lateral Castro Tá jogando a Venezuela Mas já paralisava o árbitro do bairro Júnior reclamando os dois jogadores À frente da bola Zico Procurava fugir Toninho Cerezo Muito mais para o goleiro Vinte e sete do primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para a Venezuela Desviou mal Jimenez Mas deu certo ainda com o Garcia Veja a chegada de Ushua Bola mal passada Tranquilidade para a retaguarda brasileira Júnior Zico Paulo Isidoro pelo lado direito Edevaldo foi agora Daí para Júnior A ideia era Edevaldo Recoando o Campos para o goleiro Vegas Foi para a bola de cabeça Este é Nause Bem Batista Olha o Cerezo Tentou Zico Serginho por ali Melhor para a costa De novo Luizinho Serginho Houve o toque O árbitro marcou Cobrança para Toninho Cerezo E o Zico parece que vai arriscar Mas é muita distância Para que você tenha uma ideia A barreira vai ser formada Dez passos Antes da entrada Na grande área Daí o goleiro Vegas É da intermediária Cinco jogadores Da Venezuela Na barreira Preocupado O goleiro é claro Zico na bola Apenas levantou Domínio de Hernandes Batista Está valendo O cara esperando uma falta Edevaldo voltou Este tipo de jogada É muito perigosa E o Toninho Cerezo Discutido ali Com o jogador Marim Que é o número 7 Da Venezuela Que entrou Para perturbar Está ali o Marim Mas o Marim O que falou para o Cerezo Olha o Júnior Já perdendo a calma E o Ramon Barreto Olha tudo isso Não toma nenhuma providência Zé Sérgio Lá vai Zé Sérgio Três na marcação Está difícil E o Marim Vai chamar a atenção Ali do Zé Sérgio E o Zé Sérgio Discute com o Marim Tem nada que discutir Olha isso Os dois vão ser expulsos Está aí Estão expulsos Os dois jogadores Mas o Marim Está provocando Há mais de 5 minutos E o Zé Sérgio Acabou entrando nessa E o Brasil Fica sem o ponteiro esquerdo Para o jogo Contra a Bolívia Jogador de um futebol Reduzido Que entrou Mas para perturbar Acontecendo isso Há 30 minutos Do primeiro tempo Evidentemente Quem sai perdendo É o Brasil Terezo mal Consertou Batista Rebatendo a costa E Devaldo Boa deixada Só vai Luizinho Para o campo de ataque Falta cometida Pelo jogador Echenalde É uma transmissão Da Globo Para você De Caracas Zero Brasil Zero Venezuela Júnior Toninho Cerezo Partiu como ponteiro Falhou primeiro Serginho Pegas Mas ele estava Na língua da bola Zico deixou a bola Passar Inteligentemente Para o Serginho Repare Na primeira vez Carimbou E na segunda Acertou o goleiro Brasil Desperdiçando Boas oportunidades Neste primeiro tempo E de um outro ângulo Permanece Permanece Zero a zero Carpejo Carpejo Foi falta O Xoa O Xoa Fica mais liberado A lateral direita Venezuela A felicidade deles E a Sérgio Já foi embora Oscar Ganha bem Dois brasileiros O Brasil tem que ter Um pouco mais de calma Tocar a bola Um pouco mais Conscientemente Flaringo Cerezo E Devaldo Esperou a chegada Batista Lançamento Era para Zico A antecipação Foi do central Castro Campos Melhor Batista Oscar O Júnior Fica ocupando Um pouco A faixa esquerda Do ataque do Brasil Conduz Luizinho Cerezo Deu certo ainda Serginho Pula a bola Paulo Isidoro Olha o bate e rebate Aí Acosta Já se paralisava Marcando o toque Do jogador Zico No interior da grande área Não foi nessa velocidade Toda não Mas houve o toque 34 minutos Do primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para a Venezuela E Devaldo Recuperou Batista Boa Pinta sobre os jogadores Carpecho Paulo Isidoro Castro O torcedor da Venezuela Vibra quando pelo menos O zagueiro central Faz uma jogada tranquila Hernandes Ganhando tudo no meio campo Zico Virou mal Recuperação Oscar Batista Permanece lá pela direita Com Zico Toninho Cerezo Paulo Isidoro Saiu o cruzamento Para Serginho Pula a defesa Do goleiro verga Que ponte bonita Acosta O acosta Quando viu Serginho Ficou desesperado Do jeito que ela veio Ele bateu E o goleiro foi obrigado A se esticar todo Veja bem Está certo que a bola Ia para fora Mas que o voo Foi bonito Foi Menos de 10 minutos Para terminar o primeiro tempo Aqui no estádio Universitário Em Caracas Zero para o Brasil Zero para a Venezuela Antecipação de Toninho Cerezo O Luizinho acabou Cortando e colocando Para fora Castro Torres Olha o toque Foi de Cerezo Dentro do círculo central Cobrança para o jogador Da Venezuela Acosta E a torcida Batendo palma Acreditando em alguma coisa Desviou Oscar O arremesso É da Venezuela Lavaia Hernández Deixou para Campos Saiu o cruzamento Torres Luizinho Sempre firme Tentando chegar Torinho Cerezo O arremesso É para a costa O show Virando de primeira Echanalde Ponta O toque de bola Levantou no comando Valdir Pérez É a terceira vez Que o Valdir Pérez Pega na bola No primeiro tempo Edevaldo Zico Júnior Evitou a saída Mas deu de presente Na dividida Com Escarpecio O show O show Boa tabela Melhor ainda Na triangulação De calcanhar Entujasmo O torcedor Torres Mas olha o que ele fez Com a bola Depois de calcanhar Toque de bola Colocou para fora Aí o público senta É uma decepção geral 38 do primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para a Venezuela O resultado não é bom não Zico Bela tinta Movimentando Batista Para Júnior Paulo Isidoro Zico penetrava Muito bem Na antecipação Acosta Garcia Oscar Toninho Cerezo Penetrando Edevaldo Zico lançou Serginho Tentou o domínio Vegas Vamos caminhando Para o final Do primeiro tempo Aqui no estádio Universitário Em Caracas 38 minutos E 50 segundos Brasil jogando Com 10 O mesmo Aconteceu Com a Venezuela Zé Sérgio Zé Sérgio de um lado Marinho do outro Muito mais Marinho do outro Do que Zé Sérgio desse lado Foi quem provocou a expulsão Terezo Júnior Zico Ainda Zico Está chamada a falta Terezo Dominou Batista Perdeu mal O censo agropecuário está colocando seu pessoal em campo Aguarde Aguarde e ajude Cinco minutos finais deste primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para a Venezuela Doizinho Está certo Um campo esburacado como esse Se parar para dominar Vai perder Terezo Mas ele virou Que presente ele deu para o Hernandes Mas dá muita pretensão Tiro de meta para a seleção do Brasil Uma bola virada dessa Com a defesa toda concentrada do lado esquerdo Mas ficou uma avenida para o jogador Hernandes Repare Que o time do Brasil estava descendo E todo mundo descendo pelo lado esquerdo Tentativa brasileira Toninho Cerezo Júnior Boa finta Pé esquerdo Grande defesa de Vega Quando cortou Toda a defesa ficou aberta Aparecendo muito bem neste primeiro tempo O goleiro da Venezuela Vale a pena ver de novo Lance com o Júnior Olha só Tentativa do Brasil Reclamou um pé alto ali Aperta a marcação Júnior Não pode atrasar que o Serginho está lá Luizinho Bom lance Muita categoria de Luizinho Batista Toninho Cerezo Batista Aí pela meia com Zico Tentando chegar e chegando Júnior Pediu desculpa porque o Serginho estava livre Ele tentou a pinta E deu de presente para o show Procura roubar a Batista Conseguiu Para estrela Tentando chegar e a saída Nenhum Aperta light Some Aperta a E 최고 E da O posto lateral para a seleção para a Venezuela. 43 e pouco, 40 segundos. A bomba reta olhou o relógio. Torres. Edebaldo. Isidoro limpa bem o lance. Levando o campo. Da bola Isidoro. Edebaldo. Terezo. O Zico ganhou o batalho. Passa a grandeza. Tiro de teto da para a Venezuela. Uma jogada inteligente do Zico. Prequere exatamente o campo daquele. Você está acompanhando aí. A estreia do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo de 1.982. 0 a 0 aqui em Caracas. Batista. Focaram. Já não vale mais nada. Recomendou calma ali. Ramon Marreta. Júnior. Luizinho. Luizinho. Soninho Terezo. Rostamento errado, fácil para a Hitaclata da Venezuela. Tempo regulamentar estocado neste primeiro tempo. Já consultou o relógio duas vezes na mão. Ramon Barreto. Terceira vez Edebaldo, Toninho, Cerezo Ainda há tempo para mais um ataque Serginho tem Puxoa Escanteio pela ponta direita Vai o time todo do Brasil Mas o time todo do Brasil vai para o campo de ataque Para que você tenha uma ideia Valdir Pérez Fica na entrada da grandeira E Batista Fica colocado ali no pivô da intermediária É o último homem do Brasil Já autorizado por Ramon Barreto Tem que bater logo Não acaba Já vai para o Vizidoro Lançamento fechado Colocou para fora outro escanteio Termina o primeiro tempo aqui, Caracas Zero para o Brasil Zero para a Venezuela Agora é o campo que fala O Brasil está fazendo o centro agropecuário Início do segundo tempo aqui em Caracas Zero para o Brasil, zero para a Venezuela E as duas equipes voltaram com os mesmos jogadores Atirando ali a costa Luizinho Oscar O Brasil vai procurar forçar mais Procurando o gol O empate não é um bom resultado Está aí Paulo Isidoro Estou acertando o Castro ali sem querer Está impedido, Evaldo Já marcava o Badeira Confirmava Ramon Barreto Vai ser atendido o jogador da Venezuela Castro O goleiro ali pedindo um pouco de calma Um pouco de tranquilidade Uma temperatura de 29 graus O céu todo ele é azul Aqui em Caracas Fica ali o jogador Hernandes Observando o seu companheiro Castro E o Paulo Isidoro um pouco preocupado Na repetição você observa exatamente no canto do seu vídeo Como já estava ali enrolado, enroscado O Paulo Isidoro Há 23 segundos de partida Já recuperado o capitão da Venezuela Levantando o Vegas Daninho Cerezo Boa antecipação de Edevaldo Lançamento para Serginho Zico Rebateu Echenhausen Davai Garcia Uxoa Scarpécio Uxoa Valdipérez Ligando a Edevaldo E a Paulo Isidoro Com lance normal O arremesso é brasileiro Oscar Edevaldo Doninho Cerezo levando o Brasil para o campo de ataque Serginho, Zico, Serginho, veja ali a faixa do Sol, Luizinho, olha a falha, Paulo de Doro, Toninho, Cerenzo tentando, Paulo de Doro, cruzamento lá para Serginho, melhor o show lá, Serginho esperou demais, na reflexão, Serginho, fez toda a pose para tentar o golpe de cabeça, vamos caminhando para a marca dos 4 minutos do segundo tempo, 0 a 0, Batista levantando, Vegas, lançamento no campo de ataque para Garcia, Edebaldo melhor, Oscar, Carpaccio, Carpaccio, Oscar, decide de Luizinho, vai como lateral esquerdo, Bola na fogueira para o Zico, Arremesso brasileiro, permanece 0 para o Brasil, 0 para a Venezuela, Zico, Saiu com a bola dominada, foi derrubado, A falta é na meia esquerda, campo de ataque da seleção brasileira, lançamento longo para Cerezo, saiu, O censo agropecuário está colocando seu pessoal em campo, aguarde e ajude, A bola do Brasil com o Serginho, Júnior, A tentativa era para Paulo Isidoro, Campos não quis saber de brincadeira não, Escanteio pela ponta direita do Brasil, Paulo Isidoro, o número 21, Diz o Paulo que é o número que está só, Bateu Paulo Isidoro, Tentou evitar Torres, Ainda o Brasil permanece no campo de ataque, Júnior, Luizinho, Toque de cabeça foi de Toninho Cerezo, Evita bem Júnior, Olha o Paulo Isidoro, Bastante atrasado, Auxiliando o sistema de retaguarda, Hernandes, Que presente ele deu para o Zico, Lançamento é bom para Toninho Cerezo, Olha o Serginho, Olha o Cerezo, Bateu, Uma bomba de Toninho Cerezo, Tocando no travessão, Tocaram, Também está faltando um pouco de sorte, Mais uma bomba, Estava completamente batido o goleiro Vegas, Lá vai o Brasil, Edevaldo, Isidoro estourou contra Campos, Edevaldo, Saiu o cruzamento de perna esquerda lá para Serginho, Lutou, Não, Não houve nada, É uma transmissão da Globo para você, Direto de Caracas, Zero para o Brasil, Zero para Venezuela, Realmente começa a Copa do Mundo para o Brasil, Vila de Hernandes, Vila de Hernandes, Composicional, Bem Batista, Bem Batista, Torres, Carpecio, Echenalde, Lance normal, Sai com ela dominada, Júnior Zico, Paulo Isidoro, Edevaldo vai chegando por ali, Ainda Paulo Isidoro, Edevaldo, Cruzamento é bom, O Zico, Tirou com muita força para o Paulo Isidoro, Edevaldo, Isidoro ganhou, Só que levantou demais, Serginho, Protegeu bem a bola, Boa Finta, Olha o cruzamento, Castro, Dei pressão de falta, Marcou realmente Ramon Barreto, Nove minutos trinta segundos, Segundo tempo aqui em Caracas, Zero a zero, Completamente, Não sabe nem falar, Agora é o campo quem fala, O Brasil está fazendo o censo agropecuário, Vai entrar o número 13 Castillo, Trocastillo, A seleção da Venezuela, Trocastillo, Sai Hernandes, Número 20, Vai levantar Vegas, Vai levantar Vegas, Daí a Venezuela, Oscar, Doninho Terezo, Doninho Terezo vai correndo ali pelo Miolo, Júnior levando, Soltou bem Castillo, Torres, Soa pinta, O torcedor gosta, Rechenalve, Só falta colocar pra fora agora, Mas toda vez, Que algum jogador da Venezuela, Faz alguma coisa bem feita, A complementação da jogada é essa mesmo, Batista, Luizinho, Vai embora Zico, Paulo Isidoro, Levando a marcação de dois, Bem, Edevaldo, Muito mais pro goleiro, Carpeche, Mal, Devolução de Edevaldo para Toninho Cerezo, Luizinho, Repare você como ele procura a faixa esquerda do gramado, Júnior, Zico, Tentava arrancar Zico, Ramon Barreto, Marcou a falta, É na meia esquerda, É bom pra ele, A barreira vai fechar o canto direito do goleiro Vegas, Bastante preocupado, Júnior também junto a bola, Zico fora do vídeo, Mas é ele quem vai cobrar, E a barreira andou pouco hein, Tem uns três passos ali, Saiu mal o tiro de Zico, Já estamos com treze minutos e quarenta segundos, Zero a zero Brasil Venezuela, Luizinho, Taninho Cerezo, Luizinho, Ficou sem opção, Quando achou uma criou, Foi derrubado, Tá reclamado, Realmente o time da Venezuela bate, Bate muito, Cobrando o Júnior, Zico, Batista, Tentou na ponta Edevaldo, Ele empurrou, A mão do Barreto marcou a pauta, Ele quer ganhar o escanteio, Mas não vai ganhar não, Mas será o esquerdo do campo, Sorrindo pro Edivaldo, Levantando o Vegas, Cortou de cabeça Toninho e Cerezo, Respondeu o campo, Cerezo, Batista, Deu a falta sobre o Cerezo, Insistindo com Luizinho, Zico, Boa bola, Faltou domínio, O tempo vai passando, O time do Brasil cada vez mais nervoso, Procurando pelo menos a marcação de um gol, Pra quem joga na Bolívia, Lá em La Paz, Sair daqui com empate não é um bom negócio, Cerezo, Oscar, Batista, Domínio de Zico, Tentando, O terceiro foi barrado pelo jogador Castro, Paulo Isidoro, Batista percebeu o Edevaldo, Bom lançamento pro lateral, Só que cruzou errado, Cai bastante o rendimento da seleção brasileira no segundo tempo, Que não fez um primeiro tempo brilhante, Primoroso, Mas pelo menos, Criou 5 ou 6 chances reais de gol, Toque de cabeça de Carpecho, Campos, Isidoro acredita em todas, Campos, Por ele acreditar, É que o Brasil ganha um arremesso lateral, Só também de Edevaldo, Paulo Isidoro, Falta, Cobrança pra seleção brasileira com Edevaldo na bola, Serginho na grande área, Zico também, Outra bola de presente pra retaguarda da Venezuela, Tempo vai passando 17 minutos e 50, Tempo vai passando 17 minutos e 50, Tempo vai passando 17 minutos e 50, Lançou Vegas, Oscar, Vai jogando fácil pela zaga lateral esquerda, Vegas, Cortou parcialmente Batista, E não há nenhuma movimentação do Banco Brasileiro, Com relação a uma possível substituição, Getúlio número 13, Edinho número 15, Reinaldo 19 e Eder 22, Além do João Leite, Zico, Paulo Isidoro, Paulo Isidoro, Cerezo reclamava de uma falta, Levantando Campos, Batista Valdir Pérez, Oscar, O Brasil procura se tranquilizar, Zico, Fugiu Luizinho, Toninho Cerezo, Outra falta marcada por Ramal Barreto, Mais uma oportunidade pra Zico, E agora bem mais a frente, Se a barreira ficar no lugar que tem que ficar, Evidentemente a formação acontecerá em cima da linha da grande área, E o Ramal tá pedindo dois passos mais atrás, Vai pra bola Zico, Tem jeito da barreira ali, Toninho Cerezo, Voltou Garcia pra barreira Zico Mal, Voltou Garcia pra barreira Zico Mal, O censo agropecuário está colocando o seu pessoal em campo, Aguarde e ajude, Senhorinho Cerezo, Luizinho Júnior Serginho recebendo Toninho Cerezo Batista Toninho Cerezo Zico Bateu de qualquer maneira Castro Luizinho Muito calmo Mas ele chega a assustar as vezes Tamanha a tranquilidade Do quarto zagueiro brasileiro Júnior Zico está impedido Não vale mais nada Sobrando Castro para o goleiro Vegas Rebateu Oscar Toninho Cerezo Zico Bom toque de calcanhar de Zico Júnior Serginho Dominou Bateu Aliviou Castillo Aí no Brasil Toninho Cerezo Bateu para o gol Tiro de meta para a seleção da Venezuela O Brasil pressiona Serginho estava ali colocado entre dois zagueiros Dominou a bola Castillo Castillo De presente a Batista Miranda Edevaldo Oscar Luizinho Luizinho Zico Saiu Toninho Cerezo para receber Edevaldo Batista Vai embora Luizinho Os dois caíram Castro E o Zico foi obrigado a retornar Dividindo e colocando pela linha de lado O fim do arremesso para o Brasil Zico Toninho Cerezo Passamento até Paulo Isidoro É para saber se vai dominar Realmente com o gramado de jeito que é Muito difícil 25 0 a 0 Quando partia Castillo Deu de presente para a retaguarda brasileira Edevaldo Oscar Valdir Pérez Zico Cerezo passando ali pelo miolo Júnior Acompanha para o lado esquerdo Veja o Serginho Arriscou Arriscou Muito mal Agora é o campo quem fala O Brasil está fazendo o censo agropecuário Você viu ali o jogador Simonelli Número 4 Se preparando para entrar na Venezuela Vai embora o Brasil Cerezo Zico Tentativa com o Serginho Bateu ali em Castro Batista Cerezo Paulo Isidoro Onde é a falta? Marcou Ramon Barreto A falta é do Brasil Ele primeiro apitou Dando a falta Depois é o arremesso lateral Batista Olha a penetração Frente a frente Frente a frente Bom goleiro Perde o gol Júnior Depois da bola na trave No segundo tempo Foi a maior oportunidade do Brasil E aos 27 minutos E meio No maior importante do jogo Levantou a cabeça Foi consciente Mas bateu errado O Brasil vai perdendo Muita chance E vai se complicando Neste 0 a 0 Aqui em Caracas Levanta Vegas Luizinho responde Veja com o edifício Dominar A bola bateu na canela Do Cerezo Duas vezes E Devaldo Batista Boa tabela Boa progressão Batista Serginho Tentou de calcanhar Ainda Serginho Pra Júnior E apenas o tiro de meta Para a seleção da Venezuela Mesmo de uma forma Desordenada O time do Brasil Vai procurando A marcação Do seu gol Simonelli Entrando no time Da Venezuela Deve sair Garcia Agora é o campo Quem fala O Brasil Está fazendo O censo Agropecuário Procura se recuperar O central Castro Entrando Simonelli Levantando a costa Só que de cabeça Foi de Torres Puxou a Recuperação Brasileira Batista Pra ninguém Trinta minutos Vinte e sete segundos Zero a zero Paulo Paulo Vitor Apertou Campos Acabou colocando Pra fora O arreveço Lateral Da seleção Brasileira Acabou Boa noite Santa Apertou Terima Santa acia Moana Carmel E aí 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 E aí